oi 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 voltamos deixa as meninas irem voltando e eu já vou explicar para vocês o que eu estou fazendo boa tarde boa tarde seja bem linda minha página as meninas estão voltando a gente está numa sequência de aulas muito legal já modelamos já costuramos agora nós vamos fazer roupinha então compartilha essa live que daqui a pouco tem uma palavra-chave para você concorrer um kit completo da boneca que nós estamos fazendo com os tecidinhos que nós estamos fazendo não já compartilha para as meninas voltarem também oi luiz oi cíntia oi maíra boa tarde sara marcia boa tarde val boa tarde mirene oi leda danoso está conosco val rigoso rosiane cipriano a gente compartilha mais não se esqueçam disso é muito importante oi elena oi maria oi malu e aí meu povo como vocês estão eu tô aqui ó quebrando a minha cabeça para agora fazer as adaptações que eu preciso de acordo com a realidade do tecido que nós temos sobe carol de uma imagem mas a gente não grava de baixo para cima sempre reto não vou ficar parecendo uma girafa no vídeo já sou grande não vou ficar enorme aí no vídeo sempre retinho vamos lá a minha cabeça bom pra quem não viu a gente está fazendo a modelagem como eu falei você pode receber esse molde gratuitamente aí no seu e-mail como fazendo uma compra no nosso site ateliê coração de pano ponto com ponto br de ontem até domingo todas as compras feitas a vai gerar lá um relatório com o seu e-mail e nós dispararemos no dia 1º de maio primeira coisa segunda coisa tem frete grátis rolando na lojinha com várias promoções lá pra vocês tá bom terceira coisa tem festival de projetos está vendo todas essas peças aqui atrás de mim ó tirando a vanda que tá aqui mas essas peças fazem parte do festival de projetos você compra dois projetos e paga um tá bom então tem lá no nosso site essas fofuras todas aqui já modeladas com o tamanho do molde em tamanho natural pra você fazer na sua casa tá bom qual a minha missão meu desafio aqui com vocês modelar uma boneca do zero e construir essa peça do zero junto com vocês essa é nossa sétima aula tá bom a gente está fazendo isso desde ontem nossa vitrine online essa é nossa sétima aula a cada aula eu libero uma palavra chave no final vocês formaram uma frase tá e aí amanhã que vai ser a nossa última aula às dez e meia da manhã eu vou dizer como que vai funcionar mas já te adianto que você precisa ter compartilhado todas as lives então já compartilha se você não compartilhou essa live aqui e depois você compartilha as outras se faltou alguma dá uma olhada no seu feed ver se você tem uma aula 1 aula 2 aula 3 aula 4 aula 5 aula 6 aula 7 que é essa e amanhã oitava aula tá bom daqui a pouco já libera a palavra chave é uma olhada no nosso feed gente não sei eu pode ser que não apareça mais as outras não se ela compartilhou vai aparecer todas a ficar no feed delas né olha lá no seu feed que a gente vai conferir quem ganhou se tem sim as oito aulas compartilhadas vamos lá qual é o meu dilema vamos fazer o vestido na aula anterior eu fiz esse desenho lindo aqui ó gente parece que eu tenho 3 anos de idade ó mas eu fiz o esboço da minha boneca do que eu quero definir a altura que eu quero aqui o meu vestido e agora eu vou fazer o vestidinho já fizemos a e-sharp modelamos fizemos a botinha e agora vou fazer o vestido vou franzir um tule porque eu quero um vestido leve então vou trabalhar com um tule quero um franzido bem bonito nesse vestido quero que ele fique com uma cobertura bacana vou trabalhar com um tule comum baixo tá e vou trabalhar com um tule trabalhado como cobertura nessa boneca eu vou usar esse de bolinhas tá que é o que eu tinha aqui eu quero muito usar para dar como dica aí para o pessoal que vai receber a caixa surpresa mas você pode trabalhar com qualquer outro tule por exemplo esse aqui é um tule com glitter prateado que combina super bem com a estola que é essa aqui com essa pelúcia holográfica ó levanta um pouquinho que eu tô pegando aqui ó combina super bem o kit que vai para vocês e que vai estar disponível para vocês amanhã é o kit com esse tule dourado dourado não prateado que também vai ficar lindo depois eu vou fazer o vestido com esse aqui para mostrar para vocês como ficou bom hoje eu vou fazer com este aqui entendidos até agora tudo entendido a loja física está abrindo sim amanhã a loja física estará aberta a gente de nove às quatro horas da tarde tá bom amanhã funciona normalmente a nossa lojinha e de nove às quatro não gente de nove às 14 horas quatro não as 14 tá então vamos lá eu vou trabalhar com dois metros de filho o tuli ele tem como largura um metro e vinte eu quero aproveitar toda a largura do tuli e usar quatro faixas de tuli sobrepostas para fazer o vestido isso aqui é um experimento que eu vou fazer com vocês não sei se vai dar certo ou não vamos descobrir daqui a pouco eu acho que sim tá não sei se vai ficar muito franzido muito grande não tem uma uma noção real disso mas eu acho que vai ficar bom porém a gente tem um porém eu disse para vocês que eu quero meu vestido com 38 centímetros tá o meu tuli tem um e 20 de largura se eu dobrar esse tuli com e 20 de largura no meio vai ficar com 60 se eu dobrar novamente no meio vai ficar com 30 certo então fica menor do que eu preciso que é ficar com 38 essa saia ainda vai ter um cozinho né mas esse cozinho vai ser em torno de três centímetros então eu teria que ter pelo menos 35 centímetros tá o segredo por uma saia de tudo ficar bonita está na extensão do tuli por isso eu estou trabalhando com dois metros de tuli para essa boneca eu quero que fique bem rodada e ela é uma boneca grande tá então coloquei aí dois metros para a gente trabalhar aí eu tenho que tomar uma decisão ou eu trabalho com três camadas de tuli ea medida que eu preciso que é 38 ou no caso 35 por causa do pós então eu faço o seguinte diminuo na dobra deixo duas camadas por trás menor e duas camadas para frente maior para chegar na medida que eu preciso de 35 centímetros entenderam deu para entender deu deu você entendeu foca aqui para me explicar o que eu estou falando a gente vai fazer um teste eu vou optar por deixar as duas camadas de trás mais curta tá ó aqui é a largura do tuli ó aqui tem um metro e vinte aonde está passando a minha mão que é a largura se eu dobro ele no meio aqui ó ponta com ponta eu fico no total com uma largura aqui dobrada de 60 é que você tá levantando muito a mão tá saindo do frame ó então fica uma largura de 60 porque ele tá dobrado se eu dobrar novamente a gente aqui ao meio eu fico com 30 certo eu preciso de 35 então o que que eu vou fazer e 8 não se eu dobrar aqui eu fico com 30 não você falou eu preciso de 38 não 35 porque eu tenho o cois o cois vai 3 centímetros então eu preciso de 35 acompanha a aula acompanha a aula carol ó então o que que eu vou fazer eu vou vir aqui vou pegar essas duas partes e vou deixar menor tá tá vendo aqui ó coloca uma peraí tem 5 o tuli é terrível de ver gente ó pra visualizar eu vou colocar um alfinete na dobrinha aqui isso aonde tá o alfinete tem uma dobra e um alfinete na outra ponta do tuli mas não prende tá então tudo bem isso ó ok vocês conseguirem ver então vou dobrar aqui vamos ver aqui quanto vai dar aqui tá bom deu aqui o que eu preciso certo certinho gente então chegou na medida que eu preciso vou alfinetar aqui ó é isso aqui que eu preciso tá vendo que ficou mais curto mas qual é o meu pensamento quando isso aqui franzir isso aqui vai me ajudar a dar volume né vai ficar por trás e quando outro tuli entrar por cima isso aqui não vai aparecer vamos ver se eu estou certo ou errada a gente câmera ainda ajuda vamos alfinetando ao longo aqui pra isso aqui não sair do lugar e vamos recebendo muitos corações muito obrigado meu povo gente compartilha a live por favor pra avisar todo mundo que a gente voltou estamos com 511 pessoas por enquanto oba vamos lá opa caiu meu filho angelo lembrando que até domingo acima de 250 reais em compras você tem preste grátis no site vai desce aí filha ó dobrando aqui ó que é a dobra principal não dá pra ver mãe ó aqui onde é a dobra principal onde eu vou alinhavar pra franzir repare que ele tá bem encaixadinho aqui tá ó vou alfinetar vai descendo a valesca falou de colocar o mais curto na frente mais curto na frente valesca você acha mas vai aparecer que tem o mais curto é mas eu acho que se eu colocar na frente ele vai aparecer que tá na frente se eu deixar ele pra trás eu acho que ele vai ajudar no volume vamos ver vamos descobrir juntas tá lembrando que isso aqui é uma descoberta muito bem fiz aqui jóia então ó de novo pontinha tá aqui a outra pontinha tá aqui os dois são dobrados com uma diferença pra dar o tamanho ok o que que eu vou fazer agora antes de franzir eu vou dobrar ele você saiu completamente o franz eu sei mas elas já vão ver ó eu tô dobrando ele deixando ele aqui ó sempre empilhando aqui nessa dobra de cima que é a principal que eu vou alinhavar sempre empilhando aqui bem certinho vou dobrar ele vou dobrar ele vocês vão ver o que eu vou fazer assim e assim pronto o que que eu vou fazer aqui nessa ponta aqui aqui tem uma dobra que é onde eu dobrei os 60 lembra aqui tem duas pontas que é o que sobra vou pegar minha placa minha régua e vou fazer um corte vou tirar aqui um centímetro pra abrir de uma forma reta aquela parte de baixo sabe a parte de baixo a melhor forma de você cortar pra ficar com acabamento bonito é você dobrando e cortando você pode cortar com a placa com a régua e cortador que fica retinho ó fica perfeito ou você dobra assim e também vem com a tesoura aqui e corta também é outra opção tá então já cortei vamos para a próxima etapa tcharam vou desdobrar tudo Elayne Red está assistindo essa aula Elayne Red Oi Eliane Oi Eliane ó muito bem ah mas não pode dobrar deixar em vez de dois metros com um metro e põe mais camadas não gente a beleza do tule está na largura tá fica mais bonito quando ele é mais largo quando você tem volume na largura eu vou para trás agora tá bom pode ir para trás nosso ateliê é no eita nosso celular é onze nove sete três zero meia dez quarenta e sete nós não atendemos ligações nele mas pode mandar um whatsapp que em breve eu te dou uma resposta por lá muito bem Carolina vamos lá o que eu estou fazendo agora posicionando alfinetinhos na parte de cima do tule tá isso aqui para fazer uma saia de bailarina a regrinha é a mesma só que se você quer uma coisa mais bufante sabe saia de bailarina armada você precisa pôr mais camadas de tule passou alguém aqui que falou que peraí que não consegue cortar o tule com cortador escolar porque ele agarra o meu não agarra não sua lâmina deve estar cega deve ser por isso ó beleza o que nós vamos fazer agora vamos fazer o alinhavo vou fazer o alinhavo desse tule na mão gente não vou fazer na máquina porque ele é muito longo dois metros é muito tule né aí na máquina você fica brigando lá com fio puxando toda a vida quero essa vida para mim não então eu já vou fazer aqui direto numa linha de pesponto grande dupla e vamos fazer o alinhavo vou pôr a linha dupla para alinhavar ai não precisava ser tão grande né gente deu um nó aqui do tamanho ô Laia linha de preguiçosa né linha de preguiçosa não é a toa que chama linha de preguiçosa ela sempre brigou comigo por causa disso agora eu posso brigar a toa que chama linha de preguiçosa o negócio não precisa ser tão grande assim Diana você exagerou um pouquinho que bom Edia manda para a gente no face agora e coloca no bate papo a sua foto com a caixa top mais? top mais é a Edila Edila Carrilho ah Rosangela ele está de férias tirou férias tirou férias de mim gente tirou férias da gente acho que eu não aguentava mais essa mulherada falando quando corta o tule o cortador circular a lâmina não perde o fio com a tesoura? não gente o cortador circular a tesoura ela vai perder o fio naturalmente com o uso tá você não pode cortar é papel manta essas coisas faz com que a lâmina se perca mais rápido é essa a questão peguei um agulhão de boneca e estou alinhavando aqui deixa eu filmar o tamanho da sua agulha ó é bem grandão né gente um agulhão grandão porque aí cabe mais coisa exatamente porque aí você cabe mais tecido para você alinhavar alinhavo comum não é chuleado tá é aquele entre e sai comum gente quem ganhou o top mais aí que está presente estou vendo várias pessoas falarem de top mais a Cris perguntou quando você vai tirar férias iiiiixi eu tiro mini férias gente de vez em quando eu dou uma fugida vocês não veem que eu dou uma sumida? quando eu dou uma sumida assim aqui eu dei uma fugidinha o pessoal está gostando de mim aqui viu? tá você pode descansar agora um pouquinho a gente pode conversar a gente pode conversar ai meu deus do céu ó vamos puxar bieva o frete só é gerado quando for coisa física quando for coisa digital ela fica disponível na sua conta para download dai posso usar essas aulas para boneca de tamanho normal? pode isso aqui é técnica gente porque eu estou ensinando para vocês a técnica se fosse uma boneca menor e esse tule fosse menor eu franzeria ele na máquina mas como é 2 metros 2 metros de tule eu não sei não quis arriscar aqui ao vivo com vocês entendeu? vai que a linha arrebenta vou passar vergonha então vamos aqui na mão que eu tenho certeza que vai dar certo Cris eu já comecei faculdade mas agora eu não estou fazendo nenhuma eu não me dei muito bem com o EAD Cláudia a promoção dos projetos digitais está no site vai ficar até domingo né? sim até domingo até domingão domingo sai tudo vem gente ó o alinhavo não é o chulhado mãe eu dei o zoom e você fugiu perdão você tem que avisar quando você vai dar zoom aqui na minha mão para eu poder ficar quietinha o alinhavo não é o chulhado perguntaram aqui ao comentário chulhado é aquele que você vai dando voltinhas né? entra pela frente da volta e volta pela frente esse aqui é aquele que você entra e sai entra e sai ó comum gente a palavra de hoje ainda não saiu a palavra dessa live daqui a pouco já são quantas palavras? essa vai ser a sétima então a nossa frase terá oito palavras oito palavras e um segredo preste atenção em que amanhã vai ter a última palavra amanhã nossa live vai ser as dez e meia da manhã novamente amanhã a live não vai ser as quatro da tarde vai ser as dez e meia da manhã ó é quase uma saia virar bailarina? vamos começar a cantar aqui gente tô acabando, tô no fim acabei gente tem muita gente eu não vejo todo mundo mandar mensagem aqui desculpa não ter falado o nome ainda não foi falada a sétima palavra vamos mostrar a palavra? vamos então vamos lá tcharam tchan mãe abaixa um pouquinho isso próxima palavra essa palavra é fácil facinha né facinha vocês já sabem qual é a frase? Oi Dona Creuza vi seu nome agora vocês já sabem qual é a frase? eu acho que não sabem não hein ó vocês ficam chutando aí e não sabem qual é a frase vai que não é o que vocês estão pensando tá óbvio demais você não acha não que tá muito fácil? sei se você não assistiu as outras palavras você precisa assistir as outras lives pra saber gente quem não conseguiu ver daqui a pouquinho eu mostro de novo ó sainha pra você mais vestido pra sua boneca vamos lá então ó franzi aqui deixa eu ver se a altura ficou boa opa já te deram várias sugestões de live uma delas é o Romeu o Romeu tem a aula gente tem o workshop da boneca russa lá no site pra montar o corpinho corre lá e a cabeça ainda é articulada o Romeu é a mesma técnica da boneca da boneca que tem lá russa compra o workshop lá você vai gostar ó tcharam dois metros ficou bom então ficou bom deu certo tá? trinta e cinco com duas partes trinta e cinco e duas partes ficaram menor pra trás duas partes com vinte e cinco não trinta e trinta não trinta e cinco duas partes com trinta e cinco trinta e cinco eu tiro os dez que sobraram aqui vinte e cinco não não tem vinte e cinco dobra trinta e cinco tem que dar o da frente de trinta e cinco e o que der atrás é lucro porque não tá dando vinte e cinco aqui não e eu não vou perder minha cabeça agora fazendo matemática vamos lá franzi aqui Oi Elisama gente vocês estão pedindo pra eu falar o nome de vocês eu não consigo ler as vezes por isso que eu não falo deixa eu parar ele a saia aqui e agora eu preciso saber o seguinte qual é a largura que eu vou precisar franzi a saia para encaixar então vou pegar minha fita métrica e vamos medir aqui ó embaixo do braço dela quanto vai dar essa boneca tá cara da magrela eu sei a minha inspiração a minha inspiração é você chuchu com a magrela entendi é gente eu realmente arrastava aquela boneca pra tudo quanto a lado Carol tinha uma boneca parecida com essa ó tá dando aqui vinte e nove centímetros pode ser vinte vinte e oito centímetros vinte e oito centímetros então eu preciso fechar com vinte e oito então vamos pensar comigo se eu preciso fechar com vinte e oito e eu preciso transpassar isso com um botão eu posso arredondar isso esse cós pra trinta centímetros final como vai ter uma costura e uma dobra na lateral eu posso arredondar ele para trinta e um trinta e um margem de costura então eu vou fazer o cós com trinta e um se eu quero o cós com três centímetros tá de altura então trinta e um centímetros de largura se eu quero ele com três de largura eu vou cortar ele com pelo menos sete né pelo menos sete oi jessica vou cortar com não dá pra cortar com com seis gente daqui a pouquinho eu mostro a palavra de novo pensando aqui gente sete centímetros Carol está certa se eu quero ele com três eu vou cortar com sete por causa da margem de costura muito bem Carol esse é sinal de que eu ensinei direitinho já posso me aposentar você já grava a live e já dá a aula junto tá então sete por trinta e um vai ser o meu cós você vai usar o botão ritas né vou usar o ritas a gente tem vários botões ritas diferentes coloridinhos no site de coração e de bolinha viu gente então vamos cortar o cós aqui no tecido que é igual da blusinha porque eu quero que isso suma e pareça um peito só na boneca tá então a gente sempre vai usar pra essa técnica um tecido igual o tecido de baixo da roupinha da boneca então sete por trinta e um bieva eu já te falei o digital não gera frete não precisa gerar frete pra ganhar se tá gerando frete você não está comprando digital você está comprando tem algo físico ou tem alguma coisinha física aí na sua compra creuza ó aparece selinho de compartilhador pra você viu dona creuza dona creuza ai dona creuza gente eu não tô conseguindo acompanhar todo mundo que tá pedindo pra eu ler o nome aqui vai lendo o nome carol vai lendo o nome vai lá isso mesmo bieva digital não gera físico gera exatamente então dá uma olhadinha se o que você botou no seu carrinho não é o físico oi maria oi sandra então cortei cheguei e o facebook não avisou sandra vai na nossa página todo mundo que o facebook não avisa aperta nos três pontinhos e pede pra receber notificações isso ativa as notificações pra vocês poderem receber porque o facebook ele espontaneamente ele não manda oi érica oi marley muito bem o que que eu vou fazer agora eu vou dobrar essa ponta ó vou dobrar aqui um centímetro e eu quero terminar com deu vinte e oito eu vou passar um centímetro um pelo outro eu vou terminar com trinta então vamos marcar aqui pra ficar com trinta no final ó trinta dá aqui na minha fita eu vou virar isso aqui viro e vinco aqui ó com meu dedo de um lado e do outro tá bom? muito bem com isso aqui já feito agora eu vou distribuir o franzido aqui oi glória oi sol oi vanete oi maria alice e o telefone aqui não para toda hora oi dona glória dona glória ventura pronto bom o que que a gente vai fazer puxar o franzido aqui e eu tenho que ajustar esse franzido pra caber naquela faixinha que eu cortei ó de fora a fora tá? então eu estico o fio aqui ó e eu vou dar zoom pode dar zoom eu estico o fio aqui e ele tem que dar aqui ó de fora a fora eu deixo meio centímetro de cada ladinho o importante pra mim gente é o fio esticado aqui então eu estiquei é esse tamanho aqui que eu preciso do fio então eu venho aqui e vou arrematar aqui se eu fizer o vestido com chita coloco dois metros também? chita? não, a chita eu acho que é... vamos correr, peraí pra chita eu acho que é muito porque a chita é fina mas ela é mais grossa mais encorpada do que o voal tá? e aí você não precisa também de tanto... de tantas dobras porque a chita não tem transparência eu acho que você pode pôr um metro e meio eu acho que dá experimenta aí e depois você me conta ó, Fernanda, o sorteio é do material gente pera, eu esqueci o que eu ia falar esqueceu? eu dei branco, gente desculpa é... a sétima palavra já foi vou mostrar de novo vamos mostrar novamente posso mostrar? pode mostrar, Carol aqui está essa é a palavrinha vamos distribuir aqui, ó ficou no tamanho que eu preciso tá? o que que eu vou fazer? vocês vão lembrar de olhar ó, esse aqui está mais curto e esse aqui está mais comprido então, esse aqui é o meu avesso vou virar ao contrário porque eu quero o meu direito aqui tá? eu vou posicionar esse tule que está aqui ah, gente, lembrei o que eu ia falar o nome da bonequinha é surpresa a gente vai revelar ele na última aula certo? certo ó essa saia é no esquema da saia da dona baratinha? exatamente Lenira enquanto a gente estiver podendo abrir então, caso não surja nenhum decreto novo que fale que tem que fechar a gente vai abrir a loja normalmente tá bom? alguém acertou o peso da boneca? acertaram? eu já vi quem acertou mas eu ainda não vou falar aqui já está certo já deu a medida certinha aqui tá? já conferi aqui, ó certinho no COIS ok? vou deixar separadinho aqui porque agora eu vou trabalhar com esse tule tá? eu vou continuar no azul na sua mão embaixo tá? ó esse tule aqui, gente é um tule trabalhado que vocês podem essa regrinha vocês podem usar quando vocês forem usar um tule trabalhado que geralmente é mais caro e a gente não quer por exemplo esse aqui nem dá pra por várias camadas porque vai atrapalhar com essas bolinhas tá? ele pode ser só uma cobertura então vou acertar aqui no... nele o... tirar o... a orelha dele pronto ó, gente, a Nivaldo tá respondendo vocês aqui, tá? e agora eu vou... tem gente que tá perguntando várias vezes ela já respondeu dá uma olhadinha nas notificações eu vou aqui, ó fazer um alinhavo deixa eu ver se essa linha vai dar Dai, a botinha pode ser de feltro? pode pode sim tem várias cores lindas de feltro lá no site pão de colo pra fazer o vestidinho de malha com a largura Elisa, você precisa modelar ele porque é bem diferente Criar o vestidinho da sua boneca nossa proposta aqui é fazer no tule, tá? aí você vai ter que fazer igual eu tô fazendo aqui teste bom vamos aqui fazer uma alinhava agora na parte de cima desse tule aqui a Jéssica falou sobre colocar o de bolinha por cima do tule normal e franzir tudo junto então, como que eu vou fazer isso? se esse aqui ele é menor a largura do que aquele aquele lá tem dois metros ele lá tem dois metros esse aqui tem tamanho do rolo esse aqui tem um em 40, mais ou menos um em 20 então, como ele é um tule de cobertura eu vou franzir ele separadamente gente, no site pra conseguir baixa um pouquinho a mão ae pra conseguir baixar os projetos você tem que ir em meus produtos para download dentro da sua conta, tá bom? entrar nas três barrinhas do lado ali vai aparecer essa opção lá o link vai estar de rosinha Marlon a caixa do clube da boneca Wanda já foi foi a caixa dos presos do mês retrasado da Wanda? foi um mês retrasado a última foi das mães foi um mês retrasado foi um mês retrasado quem tá no clube já teve a aula lá, hein gente? gente, o Alan não tá doente ele tá bem o Alan tá bem, gente tá super bem vocês tão curiosa, né? já saiu tanta coisa aqui nessa live ó, essa bolinha aqui vai me atrapalhar então eu vou tirar ela daqui porque na hora de costurar ela vai me atrapalhar pode compartilhar hoje sim tá? tá valendo ainda mas tem que compartilhar mas você tá subindo a mão aos pouquinhos, né? mas você tá subindo a mão outra bolinha aqui eu vou tirar então quem vai trabalhar com esse tecido aqui tira a bolinha, tá? Rosária, me manda por favor o número do seu pedido lá no WhatsApp que eu te ajudo, pode ser? Tcharam! que hora será o sorteio? o sorteio é no próximo sábado mas eu vou contar as regrinhas amanhã então precisa tá amanhã às dez e meia comigo você tá dançando pra costurar, sabia? ó, franzi olha o direito aí quem vai receber a caixa surpresa olha o direito o direito é onde as bolinhas estão para frente então cuidado e vamos distribuir aqui, ó então aqui eu vou colocar a medida que eu preciso novamente deixando aqui ó, meio centímetro de cada lado então aqui eu arremato pra não correr mais esse fio pronto arremato vou tirar essa bolinha também que ela vai me atrapalhar só dar um piquezinho na costura e soltar a bolinha, tá? porque ela tá costurada aqui então o que eu vou fazer? direito com direito minha faixa tá no direito vou virar aqui o meu direito do primeiro tule então eu ponho um alfinetinho sempre deixando meio centímetro aqui de cada lado, ó meio centímetro aqui ponho o último alfinetinho aqui mostra pra elas que você fez essa dobrinha aí nas pontas? mostra só pra reforçar lembrando que aqui atrás, ó, tem aquela virinha que eu já fiz de um centímetro tá bom? até ficar com cós do tamanho que eu preciso tá bom? e agora eu vou espalhar aqui, ó vou espalhar o candido aqui dessa primeira sapa Rosária, eu não consigo ver isso agora pra você me manda no WhatsApp que lá pelas 6, 7 horas eu te respondo, tá bom? isso são, na verdade, são 4 camadas de tule rosa e uma de tule de bolinha ou qualquer outro tule que vocês tenham então vou alfinetar e vou passar uma costura primeiro só nesse tule aqui ganhamos 50 estrelinhas da Cleide Calderon muito obrigada muito obrigada já sim, Leia e é surpresa ô linda, eu vi que a ninja te respondeu mas ó, presta atenção é 11 97306 1047 meninas que querem saber sobre o clube da caixa nós faremos uma lista de espera para a participação do próximo clube da caixa quem quiser, tá bom? quem está no clube da caixa claro que vai receber primeiro e depois quem quiser, tá? ó ok? tranquilo aqui então vamos agora para a máquina de costura e vamos costurar gente, o Alan está muito bem, tá bom? ó, vou deixar vocês curiosos vocês estão achando que ele está doente, mas... ah não, gente tá vivinho? da Silva, bem? tá ótimo tá passando bem vou fazer uma costura tá bom? cuidado nesse momento aqui porque tem muito alfinete então você vai costurando com cuidado e vai tirando os alfinetinhos, tá? vá arrumando o tule não costure de qualquer jeito vá arrumando o tule para ele ficar bem bonitinho ó, a Flávia Catone já falou que vai continuar no clube da caixa vai? quem mais aí vai continuar no clube da caixa? a Jéssica o bom da clube da caixa é que você não precisa correr para garantir a caixa, né? exatamente toda terça-feira a gente bate papo lá no grupo Jussara, hoje não, amanhã teremos uma outra estão perguntando o horário da live de amanhã dez e meia da manhã mesmo horário da vitrine Alessandra, manda uma mensagem lá no whatsapp que eu coloco você na lista de espera e assim que abrir eu já mando para a lista de espera calma que a lista de espera ainda não abriu a lista de espera ainda não abriu não, sim, eu digo para ela mandar mensagem no whatsapp para já mas ainda não tem a lista de espera só vou abrir a lista de espera mais para frente um pouquinho não, ainda não tem a lista de espera do clube da caixa, não tem ainda não abriu porque primeiro eu preciso fechar com quem já está no clube né, para ver quantas vaguinhas vão surgir muita gente quer entrar no clube da caixa Elisabeth Alvich falou que nunca mais sai do clube ó, tá aqui gente costurado, tá? ó primeira camada tá costurado ai meu filho gente, calma que eu estou tentando pegar para mostrar para vocês essa é a próxima caixa que vocês já vão receber, tá vendo? tem coisas que vão só para a caixa surpresa ó gente, agora quanto ao clube da caixa me manda mensagem no whatsapp e pede para participar da lista de transmissão se você não participa que lá, depois do pessoal do clube as próximas pessoas que vão saber vai ser pela lista de transmissão ó, então aqui está pronto o que a gente vai fazer agora? por aqui, aqui por cima então já passei a costura de segurança para prender agora eu vou posicionar esse aqui, tá bom? lembrando que, vou deixar para baixo aquele mais curto tá? então ele vai ficar para trás será que vai ficar muito volumoso? ai eu gosto ó eu não gosto muito de brilho não gente mas de titi eu acho a coisa mais linda ó, como vai ficar? coloca nela vou colocar nela para a gente ver se vai ficar muito volumoso se ficar muito volumoso eu vou tirar um pouco e isso Rosilei, novo ciclo do clube vamos ver a gente pôr o outro por cima ai gente, que coisa mais só... e aí? Tira ou não? gente, ó eu vou colocar a palavra na tela mais uma vez enquanto vocês votam se vocês querem com de bolinha ou sem com mais volume ou com menos volume, né? eu achei que tá bom você acha que tá bom? eu acho que tá, mas deixa elas falarem aí o que elas acham com mais volume cheinho assim ou com um pouquinho menos de volume quanto isso ai, como é bom ver tomando forma as ideias já mostrou? não, tô te dando achei que você ia mostrar é essa mesmo? é sétima palavra chave o que elas estão escrevendo aí? duas letras, tá linda assim, ficou lindo o volume tá perfeito, tá lindo deixa tudo junto não vou deixar tudo junto não vou tirar não então vamos lá tcharam amei com tudo aqui é o avesso deu certo a ideia lá da camada separada só que no final, ó que ele não cortou então vou separar com a tesoura vou dar o zoom avesso pra trás puxo aqui, ó sempre puxo o franzido alfineto aí eu volto o franzido pra lá então tá vendo, ó sempre o começo e o final depois eu distribuo o franzido tchan agora vamos distribuir aqui puxa o de baixo puxa o de baixo pra não subir E... Vou me dar de presente A participação do Clube da Caixa Que delícia Vai ser um prazer te receber lá Vamos alfinetar Elisete, pode ser um projeto sim, tá bom? Pode ser qualquer item da lojinha virtual Desde... Porque a gente precisa de seus dados, seu e-mail Essas coisinhas pra te mandar o brinde Tá bom? Olha Muito bom Vou agora costurar Então essa primeira costura que eu vou fazer aqui Eu vou fazer a costura pelo lado do tule, tá? Então a primeira costura eu vou fazer pelo lado do tule Depois eu vou te contar um segredo aqui Que eu tenho Pra ficar com acabamento legal Não deixe o seu tule dobrar A gente não quer prega A gente quer franzido, tá? Vai costurando e vai olhando Arrumando o franzido do seu tule sempre Arrumando o franzido do seu tule 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 Angela, nem todos os nossos projetos tem aula no YouTube Você tem que dar uma olhada A gente tem vários, mas não são todos Adriana mandou um oi da Costa Rica Oi Adriana O que vai fazer tão longe, Adriana? Não, acho que ela é de lá Ah, ela é de lá? É, saludos desde Costa Rica Ah, então ela é de lá Eu só não queria gastar meu espanhol Ok Pronto Vamos tirar todos os alfinetes agora Então cuidado na hora da costura com os alfinetinhos, tá? Vai tirando com cuidado Depois dessa costura feita Desse lado aqui A gente vai virar e vai costurar pelo lado do tecido Por quê? Porque aí eu vou aumentar um pouquinho a distância do meu pé da lateral Pra que essa próxima costura fique perfeita e reta Pegando todas as camadas Se houve algum probleminha, alguma camada escapou Alguma coisa aconteceu aqui Nesse momento eu vou pegar e eu vou garantir que essa costura fique retinha Pro meu acabamento ficar nota 10 Ó como tá Filomena nos mandou 100 estrelas Um beijo, Filomena Uau Ó, gente, como tá? Deu super certo Parte de trás Ficou mais curto Parte da frente fica imperceptível Peraí, dá pra mim Ó, fica imperceptível Então, truque aí pra vocês Se o Tulino tiver dano, você já sabe o que fazer Tá bom? Agora eu vou costurar por aqui, ó Pelo tecido Qual é a máquina que você usa? Gente, eu uso de marca Janome ou Brother Modelo que é essa aqui Essa aqui é DM7200 Essa é uma máquina mais cheia de Gueri-gueri Tá? A gente vai sortear, inclusive, lá no nosso Instagram A 1030 MX da Janome Isso Mas tem vários modelos Essas duas marcas que eu tô falando pra vocês São ótimas Eu tenho a SQ9100 da Janome Da Brother Tenho a 2008 da Brother Tenho essa aqui da Janome Então São marcas que eu aconselho Que eu gosto Aí precisa ver o seu Seu bolso, né? O que cabe no seu bolso Oi, Séris Ó, a gente já passou duas vezes a palavra E em breve vai passar mais uma Aqui a pouco Acompanha aí Quem aí já correu lá no site E aproveitou a promoção pra ganhar o molde? Quem aproveitou o frete grátis que tá rolando? Comenta aí Quem já foi lá e aproveitou? E aí eu queria que vocês comentassem aí Qual o projeto que vocês compraram? Quero ver qual foi o projeto mais solicitado Ó Agora vamos virar o cós pra trás E rebater a costura Tá? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu acho que pra dar 3 centímetros Cheio de ser mais de 7 Mas vai dar Ó Vou virar E vou virar uma pontinha Assim, ó Peraí, 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 peraí Ó Vou dobrando aqui Pode vincar no dedo Ou então passa com o ferrinho de passar Tá? Ó Vai virando E vai Vincando O que que você tá rindo? Eu sei que você tá rindo Vocês não tão vendo a Carol, gente Sentada na minha De De cócoras De cócoras no banquinho De cócoras no banco Pra gravar Minhas costas tão doendo, gente Ó Então aqui E agora a gente vai fazer assim, ó Viro aqui E encaixo aqui De fora a fora Deu pra pegar, ó? Deu Dobrei Dobrei Aqui tá dobradinho Lembra desde lá do começo São vários banquinhos Dobrei Junto aqui, ó E vou acomodando bem rente Vira só pra fora, ó Na costura, sim? Não, ao contrário Isso Isso Ó Vou juntar aqui, ó Bem na costurinha Ok? Tranquilo? Tranquilo E vamos rebater a costura Ana Maria falou Que tem uma já nome há 15 anos E nunca deu nenhum defeito Viu? São marcas que eu recomendo Porque eu uso No meu dia a dia Tá? Modelo de máquina É muito particular Porque vai depender De várias coisas Como fazer pra costura Bater certinho Uma em cima da outra? Tem alguma dica? Tem Mas aqui eu vou te dar uma dica Porque aqui não é tão fácil Por causa do volume do tube, tá? Mas não é o que você mais precisa agora Que ela bata perfeitamente Isso aqui não é um... Como é que eu posso dizer? Não é uma peça Que isso aqui vai fazer Tanta diferença, tá? Eu faço assim, ó Eu dobro Vou deixar ele sobrar Um pouquinho Tá vendo? Eu tenho uma dobra aqui De quase um centímetro Vou deixar ele passar Um pouquinho depois Da costura Tá vendo? E eu vou rebater essa costura Por esse lado Nesse vale Peraí que você mexeu E eu vou rebater a costura Aqui por cima, ó Pra ela ficar certinha Aqui, tá? Vai ficar bem acabado Não vai bater perfeitamente Em cima Mas pra mim também Isso não vai fazer Grande diferença aqui, tá? Pra fazer bater certinho Em cima Perfeitamente Aí você tem que fazer Toda uma marcação Que eu acho Que não é o trabalho Que eu quero ter aqui Porque não vai fazer diferença A Jéssica pergunta Se é um viés É tipo um viés É um cos Mas é tipo um viés Mas não tá enviesado, tá? E aí eu vou pondo Alfinetinho de fora a fora Lucilene Que camurça? De sapato? Não sei Ela tá perguntando Você pode usar Microsoft No lugar da camurça Mas eu entendi Em que contexto Eu não usei camurça Em lugar nenhum Será que é plush? Pode ser que seja Talvez seja a plush Que ela quer dizer Alfineta Por sempre Pra ficar mais fácil Pra não sair do lugar Sua garantia Franciele É... Eu já vi que você Manda mensagem no WhatsApp E eu acho que eu até já te respondi Se não respondi Eu vou responder Assim que acabar a live Essa questão do código de rastreio É normal O correio tem um prazo Se tiver muito fora do prazo Aí a gente tem que entrar em contato Mas é que às vezes eles têm tantas encomendas Que eles acabam parando Priorizando o que tá mais atrasado Pra depois enviar o mais recente Entendeu? Se tiver fora do prazo Se tiver com um prazo Com um tempo muito grande Passado Aí eu te passo Pra pessoa que vai abrir um chamado A gente vê isso direitinho E entende com o correio O que aconteceu Entendeu? Vou encher minha bobina Que acabou de acabar Isabel Pagamento por Pix O que você faz? Manda uma mensagem Lá no WhatsApp Com o número do seu pedido Fecha o seu pedido em boleto Que lá eu te passo O nosso número do Pix Você faz o pagamento E me manda o comprovante Mas tem que fechar o pedido Ô tia É bem claro Sim, gente Muito obrigada, tia Dessa forma Dá pra fazer a saia pra criança? Mesmo jeito Mesma forma Esse tamanho aqui Eu acho que até Dá pra uma criança A largura que talvez seja Menor, né? Acho que pra um bebê Não O bebê ainda vai ficar pequeno Tá, sim Então A aula da raposa Ela não tá inclusa No projeto casadinho A aula da raposinha Ela é só no projeto mesmo Fora Dani É Eu te respondi lá no WhatsApp Eu fui verificar A sua Eu já achei o seu código de rastreio Eu só não te mandei ainda Porque eu vim gravar Assim que eu acabei de gravar Eu te mando Tá bom? Às vezes a gente observa também Que o código de rastreio Gente Às vezes parece que ele tá parado Parece que não tá atualizado Às vezes a entrega acontece naquele dia Sim Né? Ó, a Gorete acabou de falar aqui Você é de onde? Eu sou de Bonero Camboriú E as minhas compras sempre ficam Quatro dias paradas Sem atualizar o frete Tá vendo? É isso que eu tô falando Quando atualiza Já atualiza a entrega Ó, vou rebater a costura agora Ó, a Franciele falou Que o prazo da compra dela Chegar é dia 26 Ah, então Franciele Às vezes vai atualizar Já no dia da sua entrega Ah, ó A Luciene agora falou que é Não é a camurça Ó, ela quer saber se ela pode usar o Microsoft no casaquinho Pode Pode No lugar da pelúcia Pode Pode Gente, forma de pagamento No Pix Mandando mensagem pra mim Ó, a gente sabe com o número do seu pedido Se você já me mandar o número do seu pedido A gente agiliza E faz isso o quanto antes, inclusive Peraí que Acho que eu passei alguma coisa errada na linha aqui Esse tule a gente não tá tendo pra venda Ele é exclusivo da caixa surpresa Acabou que não sobrou pra ir pro site, gente Foi só pra quem comprou a caixa surpresa Ó, a Leila falou que fez um vestidinho de bebê Com a saia de tule Do jeito que você tá fazendo E fica ótimo Fica Vou tirando o alfinete Vamos costurando É, Carlota É o tempo médio Se você escolher Epaque Realmente Tão gira Gente, gira é o quê? Me ajudem Gira é bonito Ok Portugal Ô, linda Tenta reiniciar a sua senha Pede uma reconstituição de senha no site Qual que é o nome que aparece lá? Eu só esqueci o termo que eu uso Esqueci a senha É, clica no esqueci a senha que ela vai pro seu e-mail Tirar os fios Tchararará Tchararará Ai, que bonitinho Vou colocar agora um botãozinho aqui Você tem botão aqui? Deixa eu ver Mostra a palavra enquanto eu vou pegar o botão pra você Eu acho que eu tenho aqui Vai Mostra, pode mostrar Vira aí Olha pra mim A gente Vira aí, Carol Essa é a palavra Eu não tô achando o botão O que você quer saber? Falei que a gente precisa ver O que tem a quantidade pro kit Ah, tá Vê lá pra mim Gente, um minutinho Eu vou sair da live pra falar com a Thalita E já vai Ela vai ver qual é o botão Que tem a quantidade pra ir no kit Eu vou pôr um aqui Mas no kit vai o que a gente tem maior quantidade aqui, tá Aqui eu vou colocar branquinho Então eu vou pegar aqui meus botões branco Vou colocar um botão, tá Mãe, descobri Qual? Botão redondo marfim Marfim? Isso, aquele bem clarinho Tá Então vai ser esse que vai no kit de vocês Esse aí Cheio Então vamos lá Temos sim Só mostra, por favor, o alicate de colocar o botão Você tá igual seu pai, hein Dá uma benção Te treinou bem Ó Alicate de botão de pressão Tem lá no site A venda para vocês Eu vou pegar um agulhão Temos, Irene A Nivalda vai deixar o link aqui embaixo, tá bom? Temos tudo, gente Tudo nós temos Só não temos agora é um furador Temos sim Temos sim o furador aqui Vamos lá, ó Vou furar aqui onde eu vou posicionar o botão Então eu furo Encaixo Aqui Vocês estão aí? Encaixo E aí, ó Pego o alicate Gente, presta atenção nisso Peraí, mãe Que você tá subindo O alicate tem três bases dessa preta que vai no kit Você precisa colocar a base certa Que é a base média Tá? Pra poder fechar o seu botão A base preta, ela é pra baixo Posso só mostrar uma coisa que às vezes ficaram com dúvida também lá no WhatsApp? Me empresta um redondinho? Também Aê Gente, ó Algumas pessoas não estavam sabendo usar O alicate, ele vem assim Você aperta aqui E o seu botão vem aqui Você coloca A pecinha Aqui virada pra cima Não é virada pra baixo Virada pra baixo Ele estraga Ele vai estragar a sua base Ó Porque aqui, tá vendo que tem um ferrinho? É esse ferrinho aqui que vai afundar E essa molinha aqui Não vai deixar afundar o resto Entendeu? Entendeu, gente? Estou falando que eu posso sair de ferro Vou deixar você gravando e filmando Tudo Ótimo Ó Encaixo aqui Neide, a gente não tem o ferrinho de passar Mas a gente tem a tabuinha E aperta E aí ele vai, ó Travar aqui, tá vendo? Ó Aquela parte de ferrinho Tem um biquinho Afundou A parte do meio E travou o botão Tá? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Então Do outro lado eu vou fazer Posição contrária Assim Um eu coloquei pra baixo O outro eu vou colocar Para cima Ai gente, obrigada Muito bem Encaixamos aqui E vamos aqui Tcharam Apertar A Marta falou que o balancinho é muito chato Que você tem que ficar trocando toda hora O alicate é muito mais prático Por isso que eu gosto mais do alicate hoje Porque você não tem que ficar E fechei Pera aí Que você tá Aí E fechei E aqui, ó Ficou a minha estola Que vai ficar por cima Quer colocar no cabidinho? Os dois juntos? Ó Que coisa mais linda Agora como é que a gente vai fechar a estola, gente? Ó O botão de coração é usado no mesmo tamanho de base Mesma alicate Mesma coisa Vamos fechar a estola com a minha fita De pelúcia amarelinha Que tá ali Pega pra mamãe, por favor Sim Gente, eu nem falei Temos 536 pessoas na live agora Muito, muito, muito obrigada Ó Fitinha de pelúcia Ela não tem a calcinha amarela? Então eu vou puxar o amarelo aqui na fita, ó Pra fazer o lacinho que vai fechar a estola nela Gostaram? Elas gostaram ou não? Maravilhosa, linda Que fofura Apaixonada pela boneca Linda Muito chique essa roupinha Ficou fofa Muitos corações Quem tem caixa surpresa? O alicate não precisa da matriz? Eu não entendo termos técnicos Precisa da matriz Mas a matriz já vai nela Você não tem que ficar trocando, tá? Vai 3 matrizes com 3 tamanhos de base Você só vai mudar a base Você só vai mudar a base Se você quer o botão 12 Tem que usar o maior, tá? Vão 3 tamanhos de botão Se você quer o botão 8 Tem a menor O que a gente vende aqui é o médio O botão 10 O botãozinho que a gente vende é o 10 Muito bem Esse tamanho de laço tá bom Então eu vou pegar aqui, ó Dobrar Pega um kit Esse kit aí pra mim, por favor Esse kit que tá aí atrás de você Esse Muito obrigada O kit dela já está prontinho Estará disponível amanhã no site, hein, gente? Amanhã Porque eu ainda tenho que fotografar e cadastrar no sistema Ainda não cadastrei Mas já está pronto Ó Cortei no meio Aqui tem mais ou menos uns 48 centímetros, mais ou menos, tá? Cortei no meio Vou pegar aqui a ponta de cima Aquela ponta, aquele biquinho da estola E vou costurar a máquina Menina de Portugal Falem com... Portugal é a região, né? Parte da Europa Portugal é a região, Europa, toda a região ali É, falem com a Sara Tunis Não, mas o rostinho será feito amanhã? Mas ela já tem bochechas bem vermelhas A criança vai brincar Então eu vou costurar aqui, ó Três vezes Pra ficar bem reforçada Essa costura, tá? Glória Tenta trocar a base do botão Porque eu acho que a base que você tá usando tá pequena Por isso que tá amassando Ó, costurei de um lado Vou costurar do outro O pessoal tá querendo ver a loja nova Calma, gente Ainda não tá pronta A gente tá Na expectativa da Sabesp Tô na expectativa da Sabesp Esperando eles Me raiva quando a linha some Não costuma acontecer isso com você, né? Hoje? É só quando eu tô ao vivo Gente, o kit tá sem a lã do cabelo, tá bom? É só o kit de tecidos Quem quiser a lã Tem a lã lá no site A parte, tá bom? Tem uma, inclusive, que é azulzona Eu acho que fica mais legal Até que é rosa Ah, eu gosto da rosa Qual problema com rosa? Por isso que tem azul e rosa Renata, em breve nós teremos mais informações sobre o Clube da Caixa, tá bom? Em breve teremos a lista de espera, tudo isso A cara da alegria quando o negócio dá certo? Não, mãe, você... Mostra! Ah, sossega com a câmera, menina Se eu sossegar com a câmera, você não sossega? Ó, gente, mostra o... A emendinha que você fez Emenda não, que eu não emendei nada aqui Eu costurei É, que me fugiu Tem nada a ver a boca aqui, Pente, viu? Não, mas a emenda não precisa ser minha boca, gente Verdade, verdade, tá certa Tá bom? Costurado Vestidinho pronto Jacira, esse cabelo foi exatamente um novelo de lã Interim Da lã alegria Bom, vamos vestir? Vamos ver se deu certo? Vamos ver, né? Quero ver se deu errado Quero ver se deu errado Ao vivo, pelo menos a aula valeu aqui, tá? Ai, peraí que eu soltei o negócio aqui Ô, meleca Eu botei na dobra do tecido Ele soltou o botão Deixa eu botar de novo Espera aí Francieli falou que essa só tem que ser pra decoração Por quê? Porque ela tá muito chique Ah, ela tá muito chique? Não, deixa a criança brincar Precisa estar ao vivo na hora do sorteio Das palavras? Sim Sim, 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 sim Senão não tem graça Senão não tem graça Opa Gente, ó Gente, ó Eu vou responder o WhatsApp mais tarde, tá bom? Tá Com vocês até tarde hoje de novo Ana, o projeto dela Você ganha em qualquer compra feita pelo site Gerando ou não frete Ele vai pro seu e-mail semana que vem Agora presta atenção que é no site do Atene Com R Coraçãodepano.com.br Sem o BR também ele não funciona Nessa lojinha Criança, é que você não vê os lixos quando ela tá criando Ela falou que nada que você faz der errado Ó, aqui se não quiser botar botãozinho Pode colocar um Uma tirinha também de tecido Pra Fazer um lacinho também Sim Também dá certo Tá? A visão que elas estão tendo não é muito legal Tem que se virar Ó, eu botuei atrás Coloquei o botãozinho aqui, ó Ó, tá vendo? Botuei atrás Encaixei bem embaixo do bracinho dela Vocês estão vendo que, ó Mais ou menos de longe Mistura o cos da saia com a roupa, né? Tá vendo? Aqui parece uma coisa Só E agora eu vou colocar A e-sharp dela Qualquer valor você ganha um projeto Amanhã a aula será 10h30 da manhã A lã não vai no kit Justamente pra você escolher O que você mais gosta Que parece com a criança Luciene, assiste ao amanhã Que amanhã a gente vai dar todos os detalhes De como participar desse sorteio, tá bom? Desculpa, viu, gente? Eu tô apaixonada por ela Aí eu fico olhando aqui Acho que é isso que eu tô dando aula Então, ó Como que eu coloquei? Encaixei Coloquei a e-sharp aqui Em cima Senta aqui, meu docinho Deixa eu ir de ladinho Que aí a gente consegue ter a mesma visão que você Então aqui, ó Acho que assim vai ficar mais fácil, né, gente? Põe aqui a e-sharp E aqui um lacinho Amarelinho Pra puxar o amarelinho da bolinha Que tem algumas aqui De pompom E puxar o amarelo da calcinha E dar um destaque maior Até as 23h59 do domingo, tá, gente? Se não começa segunda-feira E aí já não vale mais E ela está pronta Praticamente, né? Falta ainda alguns detalhezinhos Que eu vou falar pra vocês Quero saber o que vocês acharam Vira ela só e se ama Aê! Dá pra ver? Vou cruzar as pernas dela As pernas já não dá A perna não dá pra ver? Não Senão não cabe a limpeza Ah, mas olha que gracinha É muito grande Vou segurar ela de pé, né? Pergunta que não quer que ela abraça Vamos ver se ela abraça? Ó Que coisa mais linda Primeiro eu vou mostrar o tamanho Que ela ficou Ó, gente Tamanhão Mas todos os detalhes dela agora Ficou delicada? Vocês gostaram? Eu achei que ela ficou bem delicada Do jeito que eu queria Apesar dela ser uma boneca Bem grandona Ela ficou bem delicada Tá dando pra ver ela inteira? Tá dando pra ver ela inteira sim E ela abraça Ela abraça, gente Porque ela é enorme Agora O que que falta? Falta um detalhe No cabelo E na botinha E na botinha Que eu vou fazer amanhã Quando eu vou pintar o roxinho E nós vamos finalizar com os detalhes Então vou pôr um detalhe nessa botinha dela E vou colocar um detalhe no cabelo dela Mas a roupinha tá pronta Rápida Fácil Moleza Ensinei vocês a modelarem Quem não aprendeu a modelagem Assiste a aula anterior Ai meu Deus Quase que eu caio Deixa eu mostrar a palavra-chave de novo O que que foi? Palavra-chave Tcharam Essa aqui, ó Pra quem perdeu Essa é a sétima palavra Amanhã às dez e meia da manhã Eu venho aqui juntinho com vocês E nós vamos fazer juntas Vamos finalizar o roxinho Fazer o acabamento dela de sapato e cabelo E aí eu vou falar a última palavra E como vai funcionar o sorteio do kit O kit completo pra roupinha Pra modelagem do corpinho Só não vai a lã, gente Porque a lã pra você personalizar Do jeito que você quiser Mas o sorteio vai o kit completo De tecidos dela Pra você montar ela Que é esse kit aqui Que também estará à venda Amanhã no site O que não vai Presta atenção em mim, hein Não tem mais o tecido de bolinha Tecido de bolinha Ele foi exclusivo na caixa surpresa Então vai o tecido de glitter Que a gente já viu Que combina muito bem aqui No nosso tecido A pelúcia com o coraçãozinho holográfico Eu acho que não tem mais pelúcia no site não, né? Eu tirei ela Pra gente fazer a contabilização dos kits Ver quanto vai usar E aí depois a gente volta Tá bom Então por enquanto não tem a pelúcia Mas vai ter um kit no meu A gente tem a verde Tem a verde lá no site Que também daria super bem aqui Gostaram? Quero saber o que elas estão falando Oba! Aula nota mil Parabéns Muito linda É que tá com danazinha, né? Muitos corações Gratidão Amei tudo Nossa, se eu ganhar esse kit Eu vou ficar feliz demais Parabéns Vamos ver no final Com quantos centímetros ela ficou? Quantos centímetros você acha que ela ficou? Quer me dar ela que eu apoie aqui e você possa? Segura ela aí pra mim Pra eu poder medir Segura ela assim Gente, no final Com o cabelo Com tudo Ela ficou com oitenta e oito centímetros Por quê? Porque quando a gente enche ela Encolhe um pouquinho Tá bom? Então ficou com oitenta e oito centímetros Se quiser aumentar mais Um pouquinho Aumenta aqui, ó A perna Pra não perder a proporção do corpinho Tá? Pra não perder a proporção do corpinho Aumenta aqui Tá com oitenta e oito Doze centímetros Aí ela vai vir aqui, ó Tá? Se você quiser aumentar um pouquinho Ou aumenta um pouquinho aqui, ó O molde embaixo E aqui Ela depois de cheia Nós modelamos com o noventa e dois Ela foi pra oitenta e oito Depois de cheia Com todas as costuras Isso também é bom Pra gente aprender E entender essa questão de proporção Tá bom? Tudo ao vivo aqui com vocês E a gente modelou ela E agora Eu vou dizer pra vocês Como vocês podem Encontrar Ganhar esse molde Compras de qualquer valor no site Vocês vão Receber Compras feitas De dia vinte e dois Ao dia vinte e cinco O molde completo Da estola Do sapato Medidas do vestido As medidas das faixas Com o molde do corpo Da perna Tudo direitinho pra vocês Tá bom? É Vai receber dia primeiro de maio Tá bom? Então de vinte e dois A vinte e cinco Qualquer valor Projeto digital Peça O que for Vocês vão receber No dia primeiro de maio Alguma dúvida? Nenhuma dúvida Ficou linda Maravilhosa Qual o nome dela? Surpresa pra amanhã Surpresa pra amanhã Como higienizar? Porque crianças sugem Enquanto brincam Sim Ela tira a roupa, certo? Então você pode Lavar a roupinha Separadamente Dela Em primeiro lugar Que é a parte bem sensível E a boneca Você pode lavar Faz um molhinho Aí no sabão em pó Põe ela de molho Dá uma esfregadinha Enxágua E deixa secar É uma peça artesanal Não te recomendo Bater na máquina de lavar Porque ela tem o cabelo de lã Né? É delicado Eu não lavo blusa de lã Na máquina de lavar Então blusa de lã Lá em casa É a mão Né? Bota de molho Dá uma esfregadinha E põe pra secar É uma peça artesanal Indico que lave dessa forma No dia bem quente E põe ela pra secar Sentadinha Não vai pendurar A boneca molhada Porque ela vai Distorcer Porque vai pesar Tá? Então põe ela sentadinha Pra secar É igual a gente lava Recheio de almofada Gente Os moldes já estão Numa seleção A gente não consegue mudar Não, não consigo trocar Gente Mas corre lá e aproveita Quanto venderia ela, Dai? Ixi Não sei, gente Não calculei O custo dela Então não sei dizer pra vocês Por quanto eu venderia Né? É uma boneca exclusiva Fui eu que modelei Então tem o tempo da minha modelagem Então tudo isso leva em consideração Se eu fosse vender essa boneca Chutando Chutando Amanhã eu conto pra vocês O que eu faria Eu faria um algo a mais E venderia muito bem ela Gente Vocês sabem Quanto é Que essa boneca Pesa? Agora tá na hora de revelar? Vou contar pra vocês Duas pessoas ganharam Não vale mais os comentários Eu já tenho salvo Os comentários de vocês, tá? Não vale Alterar Tá tudo salvo, tá bom? Então a gente vai falar Quanto é que ela pesa Quanto que foi de plumante Que pega o... O plumante vai suprimir o tecido, né? É, o plumante vai suprimir o tecido Pega só pra mim não falar errado Sim Eu vi duas pessoas ganharam E eu vou fazer o post daqui a pouquinho Com o resultado, tá? E as duas pessoas... Peraí que ele não quer colaborar com a gente Ah, cadê o negócio que para de virar? Não, só quero ver Ah, tá Ah, então tá bom Só pra não falar errado Ela pesa Sabe quanto que tem de plumante E o primeiro tecido aqui? Gente 337 gramas 337 gramas Viram? Vocês acharam que ia meio quilo? Não foi meio quilo Cadê o plumante que sobrou ontem? Aqui Tá aqui, ó Gente, o vizinho tá assim já tem uns dois meses Não é esse Alguém guardou O plumante que tava aqui É aquele? Tá assim tem uns dois meses já Mas tá tudo aqui mesmo Tá ficando pronto Ó Esse aqui é o plumante que nós usamos ontem Aqui dentro vem meio quilo Olha quanto sobrou Do plumante Eu abri esse saco pra fazer a boneca Olha quanto sobrou Ou seja, ela pesa de plumante 337 gramas Não vai muito plumante nessa boneca E por que que ela pesa só isso? Porque as pernas dela Vai lá assistir Não é toda cheia Muito cheia Ela é cheia onde tem que ser E ela tem um segredo da costura pra travar o plumante O bracinho é a mesma coisa Ele é bem cheio nas pontas, tá? E aqui tem uma divisão pra segurar o plumante E dar movimento E o corpo tem um segredo Que eu contei lá na aula pra vocês Que eu não vou contar aqui Mas tem um segredo Que estrutura Deixa a boneca esticada Tá bom? Evita que ela dobra no pescoço E faz com que eu use menos plumante Pra dar estrutura pra essa boneca Tá? Teve gente que errou por muito pouquinho 337 gramas Errou aqui por 9 gramas Olha 337 gramas Que vai nessa boneca Tá bom? É gente Ela não ficou pesada Justamente Criança conseguir arrastar Exatamente Ela tá bem levinha Pra criança levar Arrastar, puxar, brincar Muito bem Até amanhã Amanhã que horas, Carol? Amanhã 10h30 da manhã Junto com a gente 10h30 da manhã Nós vamos pintar o rostinho Que expressão será que ela vai ter? E dar os detalhezinhos E dar os últimos detalhes O que eu vou fazer na botinha O que eu vou fazer no cabelo Pra finalizar E contar pra vocês A última palavra E como vai funcionar O sorteio do kit Dessa boneca Que tá aqui, ó Já preparado pra vocês Tá bom? Kit pra vocês E amanhã eu libero o kit no site Ok? Ok Tchau, gente É isso Não tem mais dúvida Não Ok Então muito obrigado É do site Faça o pagamento Do link Do link E ou nos dê uma posição Não Não vou querer mais Ou vou querer Tá? Mas faça o pagamento Pra gente poder liberar aqui Tá bom? Beijos Até amanhã 10h30 da manhã Até amanhã Obrigada Tchau Tchau Tchau, gente Ok.